Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Então, é domingo ainda, tá? Agora já são quase três horas da tarde, nós vamos almoçar e eu tô aqui na casa do meu filho, o meu filho número dois. Eu tenho dois amores na minha vida, vocês sabem, né? Esse é o meu filho número dois, eu vou mostrar pra vocês, eu vim almoçar aqui hoje. Eu e o Mike, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha honorinha e o meu filho, meu neto Gustavo, ele não chegou ainda e tá trabalhando, ele só veio mais tarde, daí eu mostro ele pra vocês. Se ele deixar, que ele é meio assim vergonhoso, se ele deixar eu mostro, tá bom? Meninas, ali tá a minha honorinha, que eu sempre falo pra vocês, né? Essa é a Andrea. Ó, vocês não disputam não que eu sou casada, pelo amor de Deus, e a minha mulher é brava, tá? Olha só, gente. Esse é meu filho Cássio, esse é o mais novo, meninas e meninos, olha eu lá no espelho. É o mais lindo do Brasil. É o mais lindo do mundo pra mamãe, né? Ela não ia quer bater. E aí ela bate mesmo, ela chumenta. E ali dá o... Oi! É meu irmãozinho. Eu sou o Mike, o príncipe da minha mamãe, o maninho do Cássio, o maninho do Fábio. Gente, vamos almoçar? Ó, essa minha nora, ela é expert em fazer comidinha gostosa. Vocês não fazem... É o que que é isso, Déia? A parmigiana. A parmigiana. Maionese, arroz branco e batata palha. Ali tem uma coca. E olha pra vocês verem que delícia, né? Graças a Deus, é isso que me conforta. Que eu ainda tenho meus filhos, né? Que vocês sabem de tudo, né? E tenho minhas noras. A gente se ama, a gente se bate, se beija e assim nós vamos levando. E qual é a família que não é assim, né? Que não concorda, discorda, concorda e assim nós vamos levando, né? Até mais tarde, então. Nós vamos passear, vou mostrando mais alguma coisa pra vocês. Menina, nós já almoçamos. Agora nós vamos dar uns bordinhos. Vou levar ela pra dar um rolê. Nós vamos passear um pouquinho, ó. O Mike tá ali, ó. O Mike tá ali. A Déia tá ali. Boa tarde. E nós estamos indo passear. Vou levar uma comidinha pro Gustavo, meu netinho. Ai, que coisa mais linda essa plantinha, meninas. Olha, que belezinha. Olha. Aqui é onde que eles moram num bloco de apartamento. Ai, gente do céu. Olha aqui, meninas. Que coisa mais maravilhosa, olha. Gente que eu sou admiradora dessas plantas. É o livro da paz. O Mike tá ali, ó. Todo fino, achando que é importante. Eu, bebê, meu bebê. Deixa eu quietinho. Olha. Ai, que gostoso. É, meguinha. É eu? Fica firme, tá? Fica firme. Nós vamos aproveitar que a tua mãe tá aqui. Depois nós vamos ver onde é o túmulo da sua mãe. É, porque eu não sei. O túmulo da sua mãe, nós não sabemos. Ah, ela não vai lembrar também. Claro que eu lembro. Indo por aqui, eu lembro. Vamos lá primeiro, lá. Depois nós vamos ver no bem. Porque se eu de lá pra cá, eu não sei ir na mãe, não. Aí depois ela não vai saber. Você sabe ir na mãe? Não, não sei. De lá pra cá, não. Na mãe, filha, você sabe ir? Sei agora. Não, no pai eu sei. Isso, Jesus. A primeira vez que nós veio aqui, nós não sabia se podia entrar. Aí o Cássio foi perguntar pra esse senhorzinho aí, ele pegou e ele ia falar assim, tem que deixar um dinheirinho. Aí o Cássio falou, o que que é? Ele falou, não, 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 pode ir. Não, é brincadeira dele, eu acho. Brincadeira nada, ele queria que eu ia sair. Não, é. O bebê é isso, meu beijinho? Amor, mãe. Hã? Na da vó, não sei, tá? Eu sei, agora ali onde tu entrou aquele carro, você entra. Eu não vim entrando, eu tô vendo aquele carro. Ali, ó. Nessa portinha aqui, onde lá? Não, aqui não é o que não entrar. Aqui não entra carro. Ó, você vem de lá do portão, na primeira você entra. Na primeira. É, vai, passa a primeira quadra. Eu, se eu não me engano, parece que é 54 ou 56 a quadra. Eu não sei o que não, eu sei o que não, eu sei o que não, do pai eu sei certinho. Meninas, pela primeira vez, depois do acontecido com o meu benzinho, eu estou aqui no cemitério. Eu vim visitar a campa dele. Já passei aqui, visitei a campa da minha mãe, né? Tô indo lá visitar a campa do meu bem. Não tô mostrando os túmulos pra vocês, que eu sei que vocês não gostam. Tô mostrando aqui em volta, ó. Em volta do cemitério. É muito bonito aqui, ó. O túmulo da minha mãe é aqui nessa ruazinha, ali na frente. E agora, meu filho vai me levar lá no... Na campa, no túmulo, infelizmente, eu tenho que falar, né? No túmulo do meu benzinho, né? Pela primeira vez, eu vou lá. Fazer a visita. Não sei como que eu vou reagir, né? Porque a primeira vez é muito triste, gente. É muito triste. Não é fácil, não. Mas nós temos que ser fortes, ter fé em Deus e ir, né? Então, bora lá. Vamos lá, né? Mas eu também, quando venho, eu fico andando, andando. É, porque eu gosto de ver as outras... Fico andando, lendo os nomes... A gente fica imaginando... Sabe o que acontece? A gente fica olhando, assim, as fotos e a gente fica imaginando as histórias, né? Mas é. Às vezes tem até conhecido, a gente fica meio admirando. É, que nem na pandemia agora, eu morro muito jovem. É, é. Verdade. É que nem aqueles dois... O Caxi, era só você ir por lá, passar por baixo, já dava certinho. Sabe certinho no túmulo do pai? Ela sabe, amor. A senhora sabe? Sei. Ela sabe, amor. Ó, vó aí, a vó tá lá. Como é que eu não vou saber? Então, tá, vamos pra lá, então. Vamos ver se eu sei. Eu sabia, né? Agora vamos ver. Aqui do lado, meninas, é o Shopping Bolivar. Ó, aqui é o Açúgue Ribeiro, um açúgue bem famoso da cidade, uma das redes de açúgue bem famoso. Aqui, nós estamos próximos à delegacia de polícia. O supermercado Bom Dia, que é uma rede muito grande também aqui em Maringá. Rede de farmácias Raia. Ó, Gela Boca, que é uma das redes de sorvete maravilhosas aqui de Maringá também. Aqui em Maringá também tem o Gela Boca, ó. Estamos próximos ao Tiro de Guerra. Maringá tem o Tiro de Guerra, meninas. Aqui, ó, à direita. Aqui tem exército, hein? Tem exército, estamos aqui à direita, o Tiro de Guerra, que onde que os meninos serviram, que a mãe vinha de carro sondar. O que que eles estavam fazendo com meus filhos? O capitão punhava pra correr. Eu era a bucha de canhão. Meu irmão chegou a capitão, mas eu fui a bucha de canhão. O capitão, o capitão do quê? Ai, Jesus amado. Aí um dia eles foram acampar, não sei aonde, com aquele caminhão de guerra lá. E eu com o carro atrás seguindo onde que tava levando meus filhotes. Vocês acreditam que eu fiz isso? Eu vinha de madrugada trazer lanche pra eles não passar fome quando eles tiravam a guarda. Ô, que judiação. Eu servi junto. Ó, nós estamos aqui, ó. Próxima a pracinha que o meu bem me esperava e eu mandava recadinho pra mim vir encontrar com ele. Antes da gente casar, vocês acreditam, gente? É essa pracinha aí, ó. Ele mandava recado pra mim e falava que ele tava me esperando, que ele tava até com dor de cabeça. De tanta vontade de conversar comigo nessa praça, ó. Só que eu não vinha, não sou mulher de praça. Sou boba nem nada, né? Ó, esse balãozinho aqui, ó, à direita, é o hospital universitário. Aqui que nós fomos criados. A minha avó tinha bar, terreno aqui, ó. Aqui era da vó Adélia. Era da vó Adélia. Onde tem essa venda certa, tudo aqui. Vó não, pra mim era bisavó. Bisavó. Aqui é o HU, hospital universitário, que é muito grande, muito grande, gente. Vocês não têm noção. Muito grande. Aqui tem um banco de sangue Dom Bosco. Né? O Maringá é uma cidade maravilhosa. Tem de tudo que você procurar aqui. Em termos de saúde. Pra saúde, é uma das melhores cidades que tem. É... Vestuário. Fábricas. É muito boa essa cidade. Muito boa. Tá? Então, gente, olha como é que é lindo aqui, ó. Essa avenida é linda. Aqui não tinha nada. Central do Old Park Brasil. É aqui, ó. É? O escritório deles, ó. É? Old Park Brasil. Nossa. É uma das maiores centrais de parque aquático do Paraná. Aqui no Madacaru. O Cacho, onde que nós estamos indo? Conta o que que aconteceu. Tô indo lá resolver um probleminha numa câmera fria nossa aí. Gente, o temporal que deu ontem no vídeo que eu postei pra vocês hoje. Tá. Do temporal que deu, acabou com tudo. Ó, no trabalho do meu filho, ó, tá tremendo. Com a câmera fria lá, todo vapor lá, com o gerador que não tá suprindo. Então, e ele teve que locar o gerador pra fornecer energia, né? Porque energia não tem porque caiu árvore, poste, não sei mais o que, né? Nós vamos mostrar agora o que caiu aí. Segura aí que vocês vão ver. Aí eu acho que foi três ou quatro postes aí. E a gente tá com o gerador lá e o gerador não tá suprindo. Eu já chamei a equipe lá pra poder... E ele tem muitos quilos de carne lá e se não correr vai estragar. É. Porque tem que ser seis graus abaixo de zero, né, Cássio? Lá, lá nós estamos com... Seis negativo, né? Você tem que manter seis negativo. Então... Nós estamos com hoje com doze positivo. Então, estamos lá... Então, não tem como. Vamos lá pra resolver agora. Gente, dá uma olhada os postes que caiu. Eu vou até puxar o zoom aqui pra vocês verem. Olha aqui o temporal que deu ontem, ó. Pra vocês terem uma ideia. O tamanho do prejuízo, né? Aqui cai muito árvore. Porque a cidade, ela é... A cidade verde do Brasil, né? É muita árvore. Então, quando chove... Caem muitas árvores. E as árvores caem pegando uns fios de rubos postes. Meu Deus! Tá desde onde sem energia, meninas? Agora, quem trabalha com fornecimento de carne, né? De assados, essas coisas. O prejuízo é grande. Tem que correr atrás do prejuízo. Aqui é o trabalho do meu filho, ó. Chegamos aqui, ó. Estão cortando um galho de árvore. Por causa da chuva, ele tá comprometido, ó. Estão tirando. Serrinha, né? De portar galho, ó. Tá vendo? Interessante, né? Tem que ser em dois, porque o cabo é muito comprido, ó. E o gerador tá ali, ó. Olha o barulho do gerador, ó. Olha lá. Caiu! Não roscou. Lá tá meu filho, ó. Resolvendo o problema do gerador de energia. Gerador! Nossa, quanto acontecimento. Tanto dessas... Essas árvores que caem, né? Nesses temporais. Minas, essa é a nossa igreja. A Catedral Nossa Senhora da Glória aqui em Maringá. Olha, ela tem 120 metros de altura. Olha ali. Linda, 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 maravilhosa. Olha. É simplesmente divina, divina. É uma das igrejas mais bonitas do Brasil. Olha. Olha a altura, pra vocês terem uma noção, ó. Linda demais. Olha ali os prédios. Nós estamos bem no miolinho do centro de Maringá. Cidade toda arborizada. Belos prédios, ó. Olha ali. É uma das cidades mais bonitas que tem no Brasil. É uma das cidades com melhor... Como é que fala, meu filho? Melhor... É da direção? Não, é... Pra se viver. É uma das cidades melhores do Brasil pra se viver. Ali, ó. É o nosso bosque. Parque do Maringá. Parque do Maringá. Ali embaixo. Lá embaixo. O zoológico. Tem... Não tem o zoológico mais. Foi proibido. Né? É. Foi proibido prender os bichinhos, né? Não pode ter zoológico mais. Pelo menos aqui em Maringá não tem. Esses dias eu vi um noticiário no jornal que o... O nosso lago... Do nosso bosque. Que tinha uma ilha cheia de macaquinho. Secou a ilha. Secou o lago. Não tinha mais nem macaquinho. Era lindo demais. Agora faz muitos anos que eu não vou lá. A última vez que eu fui foi com meu benzinho. Depois nunca mais nós fomos. Mas Maringá é uma cidade encantadora. Com a melhor qualidade de vida, gente. A cidade com melhor qualidade de vida é a cidade de Maringá. Cidade no Brasil de melhor qualidade de vida. Olha pra vocês verem. Isso não é um encanto? É um sonho. Brasil. Nosso Brasil maravilhoso. Ó minhas meninas de Portugal. Olha aqui, ó. Nós estamos no Brasil. Olha lá a nossa bandeira brasileira. Deixa eu mostrar desse ângulo agora a catedral. Olha ali. Olha que lindo. Hã? Rosa Margarido. Nós estamos no Brasil, Rosa. Olha. Maravilha essa imagem, não é? Estou dando uma voltinha com o meu filho mais novo. Para mostrar para vocês a nossa linda Maringá. Tá? Ele falou, mãe, vamos fazer um videozinho da cidade. Mostrar a nossa cidade. E aqui estamos nós, ó. Beleza, beleza. Deixa comigo. Nasci e me criei nessa cidade. Aqui onde eu tive minha mãezinha, meu paizinho. Onde eu conheci meu benzinho. Né? Onde eu vivi com ele 40 anos só de alegria, felicidade. Lógico que a gente tem os... Aqui, ó. É a prefeitura de Maringá, ó. Claro que a gente tem, né? As controvérsias da vida, lógico. Todo mundo tem. Mas a nossa vida foi mais de felicidade do que de tristeza. Aqui é a avenida 15 de nove... Como é que é o nome dessa avenida? Não mais esqueceu. Essa aqui é a Duca de Caxias. Duca de Caxias, é. A avenida da prefeitura é a Duca de Caxias. Olha só que maravilha, gente. Olha as palmeiras. Ali na esquina, aquele ponto amarelo que tem ali, ó. É as pernambucanas. As famosas lojas pernambucanas. Aqui do lado é a americana. Nós estamos no miolo central. E olha pra vocês verem. Não tem lugar que não tenha árvore. E não tem lugar que não tenha gente bonita, né? Olha ali que coisa amare linda. Bom dia, bom dia. O que é? Beleza? Maravilhoso. Faz preço pra mim. Lindo. É lindo ou é linda? Eu nem perguntei. Oi, meu amor. Lindo, maravilhoso. É menino? É lindo. O zange que te proteja. Fofo. Tchau. Coisinha mais lindinha. Ó, ali não tem um ponto circular? Tem ali. Aí o... O... Coisa é assim, ó. O estacionamento. Nós vamos aqui nessa loja, né? Não lá, filho. Não, aqui. Eu tinha o estacionamento aí, ó. Não, aqui, ó. Você vira aqui, ó. Aqui. Estamos indo no rei da China, meninas. Comprar uma carrocinha pra eu carregar. Após passar o veículo. Pode ir. Pra nós carregar as compras. Aqui, ó. Pode ser. Pra nós carregar as compras. Da garagem pra dentro. 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 Obrigado.